Olá, bom galera, vocês nem fazem ideia do que acabou acontecendo. Eu estava brincando lá no Twitter e depois eu descobri que tinha a ADM liberada para os FBI. Ah, é como eu já sabia que eles não iam responder. Já aproveitei para falar lixo. E a coisa mais estranha é que eles responderam mesmo com umas coisas para poder explorar os PC deles. E como eu vi isso como uma oportunidade para FADMAR, já juntei aqui uns falidos e vamos brincar nessa coisa. Chega a dar uma prendida de cu, né? Você fala, pô, escolheu logo nós. É isso aí, significa que hoje temos trabalho para fazer. Quero ver o que ele vai aprontar, não é não mais. O que vem do Master King me dá medo, entendeu? Né? Hum, isso aí já é coisa boa. Então se preparem que hoje vamos brincar um pouco acima dos limites. Se liga nessa prendida. Que isso? É assim... Não creio, não. Ok, explore meu computador. Como assim? O quê? Quê? Ok, você pode explorar o meu computador no TeamView. Alguma coisinha. E dê para o Lorde. Quê? Mano, parece ser real. É, gente. Eu falei que hoje aconteceria algo, e agora mesmo que eles já estão sentindo o cheirinho de merda, subindo pelo ar e descobrindo que coisa boa não está para acontecer. Vamos invadir a FBI aqui, né, gente? Vamos brincar no PC da FBI? Ai, meu cu, o que esse moleque tá plantando? Mano, mano, massa. Vai dar ruim, véi. Vai dar ruim. Meu Deus do céu. É pelos vistos eles já estão de cu trantado. Então vou pegar aqui os dados que a FBI me mandou e vamos invadir o PC deles. Meu Deus do céu. Vai, vai, clica, clica, você clica, clica, clica. Inici, 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 mano. Parece que o o puto tá preso pelo manter, mano. Mano, mano. Ô, master. Ô, master. Lembra que nós tem 18, né, master? Você sabe que isso vai dar. Ô, master. Pelo amor de Deus. 21 vai tomar no seu cuço, mas olha que você está... Nu, o que é isso? É, nem eu imaginava que os PC da FBI tinham essa aparência, né? Quê? WTF, véi? Bitcoin Miner? Quê? Que porra é essa, véi? Meu Deus do tanto de Bitcoin que tem no mundo. Meu Deus do céu. Ó, network. Ó, codificação da internet ali do lado. Meu Deus do céu. Que porra é essa, véi? Passou ali, meu Deus do céu. Fecha essa labinha aí, master, pra ver o que que é. Fecha aí, vê que que tem na área de trabalho. Eita, gente, acho que sou tão trouxa que fechei aqui pra não vir a ver, mas não é danada. Oi, master. Você é burro? Você mesmo fechou o... O time viu? Ah, é o master, né? O PCD3, me dá uns 70 Bitcoin que eu tô rica. Um Bitcoin. É verdade. É verdade. Passa os bitcoins, mano. Mano, tem 13 bilhões de bitcoins no mundo, velho. 13, 13 bilhões. Um Bitcoin já muda a minha vida. Tu vira... Em 13 bilhões, tu vira a pessoa mais rica do que o resto da eternidade, tá ligado? Tá ligado? Mano. Não, master tá de zoca na nossa cara. Ô master, pega aquele minerador lá, master. O minerador de Bitcoin passa... É KKK. Parece que consegui acesso às câmeras, né? Ih, onde é que você clicou, moleque? Mano. Vem ali, mano. Pegou de segurança, velho. Que... Ainda bem que eu não tenho câmera na minha casa, moleque. Credo. É, gente. Parece que os FBI lá na coisa deles não fazem nada além de ficar sentado na cadeira todo dia mesmo. Velho. Mano. Aquilo, velho. Você tem a puta nuclear, velho. A planta nuclear. A planta nuclear. Meu Deus do céu. Você tá zoando com a minha cara que você tem uma planta nuclear e uma bomba. Você tá no... Meu Deus do céu. Mano, na moral, isso aí deve ser trollagem da Cia, né? Mano, não é possível, velho. O cara que cuida do Twitter, tipo, já tá sem emprego, tá ligado? Porque já, mano, vai morrer esse moleque que não é possível, velho. Mano, se você clicar em qualquer bosta, você pode estourar a bomba. Você sabe, né? Mas é claro. Sai clicando, mano. Sai clicando, mano. Sai clicando. Se você clicar aqui, vai explodir em algum lugar do mundo. Você sabe, né? Meu Deus do céu, viado. Que porra é essa, velho? Ah, você... Ah, não pode, porra. Ah, tomou no chane? É... Tomei onde? Acho que ela já está tão bugada que começou inventando palavra kkk. Fecha essa porra de planta nuclear. Fecha isso aí, mano. Fecha essa porra aí, mano. A polícia já tá ficando louca lá. Olha a treta lá. Treta lá. Treta lá. Os caras... Que porra é essa, velho? Aí, mano, eu falei pra não clicar lá, master, porra. Olha os islâmicos fazendo a desgraça. Os terroristas, viado. Mas, mano, o quê? What the fuck? Que porra é essa, velho? Opa, mas é que tá comprando FBI? O cara do FBI deu um tin... Deu um tin envio pro Master King? Deu um computador assim, ó. O cara mandou um tin envio do computador do FBI, doido. Olha isso aqui. Olha o Bitcoin rodando aqui, quebrando pau aqui. Olha isso aqui. Mano, como assim? Tá gravando Ponte Xemra, tá vendo? Olha isso aqui. 14 milhões... 14 bilhões de bitcoins no mundo. É, gente. Eu acho que consegui enrolar eles até aqui, kkk. Mesmo assim, ainda não acredito que eles até agora estão acreditando que essa coisa é da FBI mesmo. Se você também só descobriu agora que era trollagem, deixe o like e comente como foi ser trollado até agora. E se você descobriu antes, deixe o like e depois fale quando que deu para ver que é trollagem. Toda essa coisa lá é esse site. Aqui que é um simulador de hacker mesmo. E depois aqui é só botar no automático mesmo e ele vai abrindo um monte de coisa. parecendo que você está atuqueando a coisa toda. É um esperto esse garoto, velho. Ah, acho que eu caio na trollagem dele. Trouxa do caralho. É, garoto. Tinha que ser o master, né, velho? Ah, ele acha que eu caio no troll dele. Trouxa. Aqui é um site que ele entrou e pareceu que era o PC do FBI. Negócio de hacker, um sitezinho de internet. Falou no cu dele, essa galinha é burra demais. É, agora depois de mostrar as coisas ela fala que não caiu. Mas se eu não mostrasse nada ela nunca na vida ia. Desconfiar que isso era só uma trollagem, mas né. Deixa ela kkk. Mas né, gente. Eu já vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal. Se ainda não for inscrito, deixe o like se ainda não deixou. E só mais uma coisa.